Música E a loron iraknilaran e a acusação oi oi a soro GMN e a mídia social. A torresponde da acusação seranê Horace Ndedão, marcou na presença e estúdio o presidente do Conselho de Administração GMN-SA, Zorze Emanuel de Araújo Sarano. Calendia, senhor presidente. Calendia, Júlia. Calendia com a telespectadora GMN-SA. Bem-vindo ao maio estúdio e presidente de Aclay. Obrigado pelo convite e graças a Deus o dia. Obrigado. Sim, senhor presidente. Hoje a convida é a vó maio estúdio Lídia Horace Serviço GMN-Niang e a evento vó visita sua santidade Papa Francisco-Niang. Não mostre a acusação, antes a introdução, a acusação oi oi e a mídia social é a soro GMN. Mas antes de ter a acusação oi, oi oi a mídia social é a preparação técnica GMN-Niang e oi 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 oi. Oi 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 oi. A equipe da Forte é o serviço consistente e o tempo está preparado em termos técnicos, em termos equipamentos, pessoais. O tempo está preparado, sempre preparado para qualquer evento. O tempo está preparado para o Estado e o tempo está preparado para o Estado. O tempo está preparado para a Santa Fe, e a Fátima está preparado para o dia. O tempo está preparado para o jornalismo e para a Santa Fe e o dia. A gente está preparada para a experiência barracona, a equipa toma que não é, equipamentos, EMA, técnicos, ela não está preparada. Sim, presidente. Mas hoje o presidente que está conseguindo lá ou na Bahia evento BALU, mas o serviço sair da Mijemem Serralo e a visita para a Panyan? Depende. Nós temos a experiência da Mijemem, de dizer que é que ela sempre estava preparada, que era hora de fazer o uso da Mijemem, de dizer que ela estava preparada, que era o modo de fazer um governo feito de Cimarã. E, referência do Verbal e pedra, tem que todo mundo, que era o vigoroso e os anos 90 anos, que era formação do governo e falava para a decisão do governo da Mijemem, que era uma pessoa que estava preparada. para qualquer situação, qual é a cobertura, qual é a transmissão direta, o serviço, a área de comunicação social, está preparado, qualquer tempo. Sr. Presidente, a Zémen não se saia nessa roda para o que está durante a visita à Papa. Não significa saída, não é só a decisão ainda? Francamente, a coisa que eu estou agora é decidir a decisão ainda. Na aval, rúmores de que eles não são. Contácto informal, sim. Contácto informal. E eu tenho pedido que o comissário-organizador, que eu estou, que eu estou submetando o equipamento que eu estou usando, equipa técnica que eu estou participando, jornalistas, mas eu estou aqui com a gente. Mas eu estou agora. Eu estou aqui com a decisão ainda. Eu estou agora. Formalmente, contácte, pronto, eu estou. Sim, eu sou o presidente, e eu sou a formalidade, e eu sou a Jemen. Jemen, a disponibilização, a transmissão direta, também o governo, sei lá, ou não sei? Não é preciso, não é. A Jemen, desde que o governo estava, não tinha subsídio, porque o Partido não era. Itaam rica é uma força rir, está quase sentada com Itaam rica, em momentos difíceis. Após a apoio da Aleischar, empresários, patricionadores, anunciantes, a publicidade aqui. Meus serviços servidores também estavam lá. O governo servidores, vários serviços. Eles estão a transmissão direta a uma, publicidade, o jornal... E o governo inscrito大家 aqui. Agora esses serviços. Nós ainda fazemos os subsídios agora. E agora as místas são a mídia, as pessoas têm subsídios. A situação é que o serviço do governo tem orçamento, o parceiro do serviço do governo que está ralando, ou o custo para os sinais do governo, que o governo contribui à ajuda, e tem custo para o governo, pronto, lá é o problema. A gente tem que ter que ralando a matéria, e a gente sempre ralando o serviço barato no Estado, mas na igreja, e a gente cobra a batida. E a gente tem que ter contribuição, mas a gente tem que contribuir. Também tem ralando a matéria, mas a gente não tem subsídio, e a gente tem que ter contribuir para a gente, e a gente monta a empresa, e a gente tem que ter que ter que ter risco no máximo, e a gente coloca a sustentabilidade da empresa, e a rentabilidade da empresa, e a gente tem que ter estratégia para o mundo da empresa. Agora, a situação é situacional. Também é que o governo está pronto, o governo está no serviço do Estado, e a gente tem que ter recompensado, e a gente ajuda a fazer o custo do Estado, e a gente tem que ter deslocações do Estado, e pronto, o governo está bem discutindo. Mas é todo o governo, e a gente tem que ter subsídio, o serviço do Estado, e a gente tem que ter subsídio, a gente tem que ter transição direta do Estado, o programa do Estado, a gente tem que ter publicidade, o jornal, a gente tem que ter publicidade, e a gente tem que ter publicidade. Até o governo, que é o oitavo governo, é ministro, convida o Raul, não é só meia, e a gente tem que ter subsídio para a média. Então, o ministro, o ministro, agradece a gente ter vontade de ir, a gente ter ajuda a mim, mas a gente tem que ter subsídio. E também tem o serviço, e a gente tem o serviço do governo, o programa do Raul, a publicidade, mas a gente tem subsídio, a gente tem que ter clareza, tem que ter claro o tempo, a gente tem que ter subsídio, e a gente tem que ter subsídio. E a gente tem que ter subsídio, para ser o sirtado na paz de publicidade, foram na paz de moros. Ninguém fala assim, o governo morreu, mas que ele tomou a guerra, o governo morreu, mas todo mundo morreu, o governo morreu a disputa de惡 culminar. Então, o governo morreu, mas muito a accorda. Quando a ONU morreu, com a committing, a decisão de viver, foi a informação de providers, as empresas, as empresas, o povo não tem que estar informados, e o povo não lheu a política que não se tem errada, lheu se tem a transmissão, se tem a cobertura, e o povo não lheu. E também o objetivo principal, também o grupo de mídia nacional. O mídia nacional, mas o sentido do Estado, o sentido do nacionalismo, atrai com essa situação. Porque estão no mundo, o combate de hoax, fake news, são mídia convencional. Então, o mídia convencional, mas o mídia é estruturada. Então, a mídia, a mídia convencional, seria uma plataforma de digitais. O mídia é o combate de hoax, o fake news. Então, a mídia é a televisão, o mundo é maté. Até a mídia é desenvolvida. Mesmo que a mídia é a redes sociais, o CNN, o Al Jazeera, o Toto, o indonês é a televisão, a maté. Também, a televisão é estruturada, é a fonte de rancic, funciona 24 horas, o programa hoje, eles criam podcast, hoje não tem interesse, colhe a mídia, o que a mídia, a maté a cabaleta. A televisão, a mídia, tem que ter responsabilidade. Moral, cívico, e público. Mas que não é, presidente, e a loram irá, e que o xene, zerente, se a russa e a mídia, balão, a que recata, o processo de imen, reta, confiança, e da, la transparente. Saíram, o presidente, belha, tamba, que estão, e da, La transparente, que estão, saída. Há, uracic, tón, lor, a ter, e ser, amaca, é, amaca, é, ita, rússima, vamos, a que recebe o convite, tem uma surpresa, né, para o primeiro, a rede de sucesso, a que o leia a Facebook, porque é o la toma de carne. Mas é, me dá, canhá, lo, e, não é, a que, pelo menos, a que, 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 normal. É, e, tende, ali, redes sociais, nem rara, nem os belquer. Nem escreveu, é uma bulla que dá, quile, richeste teachers, não é deste que tem uma oxif ِhoute. Ninguém é ingrair, rede sociais? É, entende, então, lá, Não é que você não precisa ver o seu trabalho. Quando você manda um smartphone com um smartphone para compartilhar rumores, hoaxes, não é smartphone, não é benedente. Você já manda um smartphone e diz que se trata de um smartphone. Não tem uma atitude raza que você não tem a ver. E tem muita gente que vai ter tempo para o... Não é culpa. Se eu me convide a convidar com o país, você vai ter uma surpresa, você vai ter uma companhia, você vai ter concentrado no serviço. porque eu não ia ser uma crítica. Se eu vi uma crítica e eu respondo na sua mão, não é a sua partida. Responde a ação, responde ao resultado. E você sempre mora com isso, né? Acusação é um baraco mais de menos. Nós fomos em cala, não. Não é uma dieta tão mantinha. Não é uma dieta, mas a gente tem um serviço na matéria. E eu não tenho um baraco de mais de menos. O baraco é serviço, né? O baraco se continua. O baraco sai hoje, o baraco sai hoje. O baraco é a posição. O baraco é a posição política. O baraco vai fazer o que sai hoje. Eu agradeço a equipe aqui, que se respeitam mal o seu dia. O balão não é pronto, não é o serviço do dia, mas o sistema, as empresas, as empresas, e depois o balão se sentem contentes. Mas isso pode ser o outro lado parte, o processo de Jemen. Senhor presidente, nós temos postados em Índia, que se a gente tem que acusar a Jemen, que se a Jemen é um dólar americano, entre aspas, que se a sua equipe de Jemen, que é a Uan Hakké, que se a Jemen, que se refere ao secretário de Estado e Comunicação Social, a seu serviço finance Ishaniel. Ishaniel, o hospital? Primeiro, Jemen lhaxak a su. Como eu amo para ouvido? Jemen lhaxak a su,i lhe a Aouan hakké. O Papa reconhece que a Jemen recreva essa êmame em um dia, isso ela intended, nossa família, nossa senha, a seus sindicatos, o serviço ajuda à Jemen이 em 217ose. Não quero clarificar. 300 mil dólares Onde tem que fazer o serviço? Eu vou fazer o serviço de 300 mil dólares. Onde tem que fazer o serviço de 300 mil dólares. Onde tem que fazer o serviço de 300 mil dólares? Eu vou fazer o serviço de uma maneira rássica. E a serviça de povo, e pode transição no tempo da sua vida, e não é um momento histórico em vez de uma sociedade. O serviço é muito importante. Se a gente tem que fazer o serviço, a gente não tem que fazer o serviço. Mas tem que ter risco de ter investimento em televisão, que é mais fácil. O que é isso? A gente não teve a votação, eles não teve a votação. Mas o que não fez ele, o que não fez ele, ele não teve que fazer isso. Mas ele não fez isso. Seu que a gente tem uma equipe de serviço, tem que ser respeito. Eu também sacrifício. Ele tem que ter isso, e o que a gente tem uma equipe de serviço. Serviço não tem. Serviço tem horas, para ter interesse. Então, o post-jurralista tem que fazer todo o serviço do Estado, então, o que os ensinam do Estado? Nós que estamos fazendo isso, em Raibara, é muito diferente de todos os investimentos. E esses investimentos têm de sim tirar e seụam mais interessados. E aí, eles contribuíram para a nossa Câmara. A gente tem investido no Estado. E a gente pesou muito dinheiro e não tem gente. E quando viram, a gente começa a ter o autoconfiança preocupado. Eles não sabem, não têm competência. A televisão estatal não custa nada. E todos os direitos estão no Estado, no povo. A televisão privada pertence ao público em termos de informação, em termos de cobertura, em termos de ligação com a área de comunicação social. Sim, presidente. Secretário de Estado, Rácio, que até te cata a comunicação CRNB durante a Comissão IHRA com a JEMEN. E a decisão final. A declaração não é, presidente? Não é, presidente. A situação. Mas a gente fala, oh, se ele preparar, ele diz, ah, JEMEN está na sua santidade mesmo, que JEMEN foi no serviço. JEMEN, quando a gente começa a rar a transmissão, o conteúdo religioso, e a JEMEN, vai lá de este tempo, oi, JEMEN não sai da televisão de vocês nem. JEMEN não é católico demais, ele diz. Sim. Então, tudo acusa. Então, agora oi éador, alers то até a sua santidade, as pessoas disseram, oi, 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 oi. Oi, 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 oi oi, oi. Sim, lá, oi. Oi, 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 oi oi, 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 oi. Oi, 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 oi. E depois, a Giaimena morava à guarigão. O Comissário e o Comissário e a Comissária tontou. É uma pessoa que fica. A Giaimena retira, não existe nenhum problema. A terceira católica, não há de distribuir. O que é a gente? A Giaimena mora-se com a competição. A Giaimena mora-se com a completa vida. Você não sabe se assine com essa capacidade. Não há nenhum problema. Se fala, nós temos investimento em país aberto. O mercado livre, investe-se, desenvolve-se. Não há nada. Se você usa a informação, você diz, Mas ele encorajou um comando de uma aço aqui, de 300 mil dólares. Mas não é só isso, não é desculpa. Mas se não quer dizer, ele não pode dar a chance de ficar mais brancado pelo risco. Ele diz que ele tem pressão e fechou o problema, mas não é o processo. Ele tem conflito, talvez, o fato de ficar com morta e que ele tem mais a respeito. Não tem sentido, é isso. Quando os filhos de buracos, ele faz o que ela condena, é uma idade que há a acusação matemática sobre o Jemen. Também temos dignidade, temos respeito, mas temos serviços. Temos respeito o ministro. Nós, nós, nós. Nós temos ainda de nós. Nós, nós, nós temos uma equipe de serviços. Vamos ver a todos. Então, eles falam 24 horas de serviço, a toda hora de ver, a toda hora de ver a informação. É uma toda essa, então. Sim, presidente. E amos acusação em Qatar durante o ano, Presidente da República, primeiro-ministro, no governante, Sir-Bank Liur, a nossa jornalista, ação do Jemen. Acusação, Sernei, parece que lhe é evidencia. Presidente, o comentário de Roma? Criativa e horário, e nós precisamos realizar essa cobertura... Mas é tão bom. E nós temos apoio em atividades que existem, onde há o incendio em Rio, então temos apoio dele. Mas nem filha falo, bom? O Ministério diz, e o gabinete, imprensa, não tem contato, não tem o direito de informação, mas não tem o que realizar, não tem o que realizar. Até mais, não tem mais, não tem mais. Então, não tem muito bem, se isso funciona, não é? Acusa a sua incendio em uma audiência, Então, eles criam hoaxes na sociedade e na lei. Mas se combate os hoaxes, os médicos conviccionais podem combater os hoaxes. Sr. Presidente, o secretário do Estado de Comunicação Social fez uma declaração que o serviço de GMN se fez. No Média Estatal se fez. E a visita Papanyang. Mas o Itajarei disse que ele fez uma firmeza com a decisão. O Presidente, o que é o comentário? Primeiro, o que é o Média Carácter? O que é o serviço de decisão? Ele disse que o Amor estava todo junto. Ele já conhece um tipo de carácter. Ou seja, ou seja. Mas o pensamento foi que o país que se fizesse, porque o povo vem até lá. Isso havia um novo primeiro. Ou seja, se fosse ali, ou seja por cima ou além. Porque ele era católico, ele não estava se falei na televisão, ele não estava se falei na serviço do Estado. Ele não estava se dizendo. O Unlux de jornada Internacional, Mundial Juventude, ele ainda disse que o povo, É assim, o que se forma é católico? Você está tentando fazer o seu país e o senhor presidente. Eu estou dizendo que você visitou Fatima, o Centro Anár. Você não está na sua casa? Você já não está na minha vida. Você nunca está dizendo que a gente tem a maioria católica, que a gente quer respeitar na confissão da religião a sua religião. Você lembra-me a ajudar. E a pessoa que a maioria católica já faz isso ou não. Mas a gente quer dizer que isso não é um serviço. A gente sabe que isso é uma coisa encerrada. Ela não é preocupada. normalmente porque você não olha que você não espera a sua renda está a sua renda de uma folha e quando você ela não sabe o que você single люди e as pessoas não conseguem fazer isso isso então eu tenho como é a república eu tenho que o que eu que eu ainda eu sou presidente e pois Você tem a sua posição em Jemen, ou você continua a fazer a decisão de ser o NB na igreja firmeza, né? Nós temos o serviço na Fátima, mas bem bem. Nós temos a decisão. A decisão é tomar e depois nós decidimos. Tem. Preparado é preparado. Vontade é vontade. Nós sentimos que nós partimos com os raios, com os estados, com os povos da maioria católica. Nós partimos. Nós temos o serviço para os eventos que estão aqui. E existem muitos também. Nós estamos nos fazendo o serviço pelo público. Todos nós decidimos ser uma família, e nós estamos nos arrumados. Nós atemos a família para nós. Não sabemos se é hora de dar o público. Isso é o maior. Nós não estamos falando dos católicos, não estamos atragados. É que nós estamos bem, somos bem моçados, somos bem-vindos. Nós somos bem-vindos a místas e perção. Nós estamos falando sobre isso, e nós chegamos回去 com a cidade. Nós estamos num mundo mais desenvolvendo a imagem Timor-Leste. O que é o que é que é o mundo? É uma ameaça para nós. O Papa nos visitou, a Santa Santa de Papa nos visitou o estado e a gente nos visitou pastoral. E nós aproveitamos para promover a imagem do mundo, qualidade de transmissão de televisão. E essa é uma equipamento sofisticada. É muito. Nós estamos sentindo a casa e preparamos o equipamento de reserva, pessoal devemos preparar. Nós vamos fazer isso. Nós temos uma televisão, nós estamos montando, portugueses, italianos, não foi fácil. É um equipamento sofisticado do Timor. Nós temos uma liderança. Nós temos uma liderança. Nós somos uma liderança. Nós normalmente não usamos a avaliação, a autoavaliação. Nós temos uma avaliação. Nós temos uma avaliação. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Nós temos uma avaliação. Nós estamos esperando. Nós temos uma avaliação. Para o presidente, a partir da SIDA a retirada, isso também também é tape, isso só aohroma. Então, eu vou olhar para oado. Eu vou olhar o texto aqui. Quando eu estou a transmitir, eu vou colocar um Sindicato em São Paulo. O texto também, quando eu vi para o senhor, eu vou olhar o partido. Como eu vou olhar para o senhor, o partido, o partido, os presidentes, os diretores, eu vou olhar para o senhor. Eu vou olhar o senhor também. Depois, o que se dá para levar um especializado, que seja um rolado que seja bueno mesmo. Todo mundo vai se sentir bem melhor, porque o mundo vai continuar a viver de novo. A gente quer ter deus agradecer a eles. Vocês têm descer a nossa comunidade. É um serviço que nós não podíamos... Porque um fundador, um presidente, tínhamos um serviço na verdade. Para mim, nós temos para nós. E nós não podemos ser bem embora. Nós temos uma necessidade. O que é que é possível? Os públicos falam agora. Eles falam agora. Essa é a gente, mas não deu. E a gente. O que é que a televisão, que é a mídia, que é antiga, tem doutor moral. Lá, então, ele tem tudo bem. O critério. Nesse ordem do ruso. O ruso tem HD. O ruso tem que ter reto, diz que a televisão é a mídia... o transmitido pelo livro e se a gente está preparado, tem tudo que precisamos fazer. E o que é que a gente está me repressa, porque a gente está me repressa, mas a gente está me repressa, e a gente está me repressa. Sim, presidente. Presidente, eu sei que a presidente já me deu a mensagem, me deu na telespectadora, a Sira, a Sira nos acompanha, e a mídia social não quer se deu a mensagem, a Sira. Primeiro, agradeço. Julia, eu me convidava, eu conheço a televisão, eu não vi que a televisão, eu me vi a mesma situação, eu me convida mais, e eu me convida mais, eu me convida mais, eu não vi a mensagem, mas eu não agradeço pela confiança pública, a Sira. A Sira é feita em pronto, a tua companhia, a tua transmissão, a Sira Roto, para eventos históricos, a Sira é feita muito bem, a Sira é feita em Roto, e a terrestre, e a satélite, a plataforma digital, a Sira é feita, a companhia, a Sira é feita muito bem, a Sira é feita, espera que a tua decisão, a Sira é feita, para ele contribuir, dia que vai, e a evento histórico, que a gente, que é um evento, a Sira é feita e a Sira, Santo Padre, visita ao Estado, visita pastoral, e a Sira é feita, muito bem, é contente, a nossa criatura imagem, daquele mundo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia.